Então, galera, você quer fazer isso aqui? Agora, pra fazer aquilo que vocês acabaram de ver, vocês basicamente têm que mirar e atirar no cara e provavelmente vocês vão matar ele, né? Brincadeiras à parte, vocês têm que usar aqui a Stormy com a Drang, que eu já mostro aqui já pistola. Ela tem aqui, a Stormy tem aqui a Tempestade e Estresse, baixos com a Drang, recarregam esta arma e adicionam uma bala extra de maior dano ao carregador. Ela vai de 80 de dano de um 120 normal pra 144 naquela bala poderosa, né? Tem aqui também cúmplice, baixos realizados com esta arma, enchem o carregador da arma energética equipada a partir das reservas. E aqui a Drang, com óbvio movimento, chacina, munição precisa, pequeno calibre, estabilidade como obra-prima, deveria provavelmente ter upado isso aqui pro vídeo, mas enfim. Readaptação automática como mod, pra deixar automática e não ter que ficar dando M1 no mouse, né? Juntos pra sempre aqui, como traço intrínseco, esta arma tem uma empunhadora versátil e adaptativa, muito segura e firme. Baixos com esta arma, recarregam a Stormy e adicionam uma bala extra de dano ao carregador, que é a bala de 80 de dano pra 144. Então pra quem não sabe, ela tem um dos menores CTKs do jogo, que se não me engano é o menor, que é de 0.45, 50, tipo assim, véi, é muito rápido. Ela dá 51 de dano na cabeça e ela atira aqui a 300 espalhos por minuto, que é muito rápido. É isso, esse vai ser o Dota aqui pro vídeo, e aqui é a Chima de Carlos, quem quiser saber o internalizador que eu estou usando nela, né? Galera, vá com 3.0 no caçador e bora lá, pra gameplay. Então galera, bora lá, tá aqui com vocês testando a Stormy Adrang, bora ver o que a gente consegue fazer. Bora aqui pra B. Vou puxar direto, véi. Bora aqui pra direita. Granada. 30 granadas em cima de mim, ainda bem que eu saí a tempo, véi. Pera aí. Passei. Valeu. Aqui pra esquerda. Deixa eu ver se tem quantos. No mínimo dois. Fui um. Avancei. Vem essa por baixo mesmo? O cara tá fugindo, mano? O cara tá sem os lobos. Sem os lobos, sem os lobos. Fuda. Foi um, dois. O cara veio atrás. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar. A gente mete no mini. O cara... Mano, o cara teleporeou dentro do mini, véi. Aí. O cara tá fugindo. Aproveitar ele. Obrigado. Sem os lobos, véi. Chapeiro, né? Ou não, né? O cara vem assim, véi. Cuidado sempre. Foi. Geli. Dois caras. Deve ter um cara aqui embaixo também. Que isso, mano? É o combo do Geli. Não, véi. Quase consegui sair, véi. Cara, mano. Tá todo mundo vindo do Geli. E não é o Geli que, tipo... Às vezes passa por você, que é o que eu uso, né? É o Geli que... Tem mais rajado pelo chão. Literalmente impossível errar, véi. Feio um. Foi. Passei. Cadê o Geli? Cadê os amigos do Geli? Obrigado. Tá, eu vou sair dali. Porque, cara, como eu tô dando respawn ali, nem é risco, véi. Já já aparece mais 32 Geli na minha cara. Eu vou de base, se eu ficar por ali embaixo. Aí, fumaça. Tipo, agora. O cara vem de embaixo. Granada. A gente consegue ajudar eles. Peguei um pouco. Mano. Ficou do cara, véi. Vamos aqui pra esquerda. Ou não, não. Que isso, véi. Valeu. Cara, vou recuar. Simplesmente muito cara, véi. Cara, vim pra esquerda. Baixando o meu teammate, na verdade. Nossa, muito cara aqui, véi. Que isso, mano. Foi. Passei. Valeu o favor. Aproveitar as skills fácil, véi. Tá dando mole. Foi. Foi também. Mais outro. Ok. Vou dar eles a capturar B aqui rapidão. Foi. Cara, não vou fazer isso, véi. Mental mais forte. Não posso. Massa aqui. Deu certo. O cara lá no fundo, ó. Um, dois. Mano, tem no mínimo três caras ali, véi. E aqui embaixo. Errou o gélio. Tem que capitalizar nisso. Errou cor. Caguei. Pesta outro dinheiro, véi. Não é possível você ter mais outra, mano. Deixa eu ver. Tá aqui. Cara, mano, nem vi se deu dano ou não, véi, no titã. Tava focado no titã voando tiro. O que que foi? Vai dar mercy, véi. Eu tô reparando. Ver se consigo aproveitar. Foi. Cara vindo. Passou. Massa. Não, volta aqui. Não é nesse cara, véi. Você vai fazer eu usar isso aqui, véi. Ok. Que? Mas sim, mano. Eu dei... Eu dei o ataque secundário primeiro que ele deu o... O dele, véi. WTF? Simplesmente conexão de dash, né? Vamos continuar coxando aqui, véi, cara. Isso aí foi boa. Tem armas aqui. Caramba, mano. Onde que ele tá indo, véi? Filhão. What the fuck, véi? Ué. Vai entender, né? Os caras tão tudo loucos, véi. Nas ideias. Foi. E agora a gente sai. Olha. Massa aqui. Pra eles entenderem como é... Que é... E agora a gente sai de novo. Ah, ele tá vindo por dentro, a gente vai por fora. Cara, eu tô indo pro respawn literalmente por causa de um super. Aí vim. Ligado. Deixa eu ver se nasceram aqui. E ainda bem, véi. Se nasceram, se eu trolou, ela tá muito morta. Errou. O cara é um pouquinho magado, véi. Ok. Vamos neles. A outra tá fora. Mano, do céu. F tá topo, cara. Massa. Cara, a única coisa que eu reclamo da Drangue é realmente a mira meio sumindo enquanto você atira, véi. Ela deve ser muito boa no controle. Porque às vezes quando a mira sobe... Sobe não. Some. Você no controle continua conseguindo meio que ver, porque ela meio que gruda, né? Mas normalmente no mal-selequado é bem mais difícil aí, é só acontecer. Ok. Ruxar aqui com ele. Cara, não. Vou ver aqui no novo. Queria que ela kill, véi. Cara, vai aparecer? Esse cara tá no meio do rift, véi. Não queria aparecer assim. Puxar nele, aproveitar. Não, volta aqui. Meu amigo, vou atrás de você, véi. Obrigado. Mano, como é que ele tá contando? What the fuck? Vou dar a kill. Obrigado. Mais outro. Cara, aqui fora. Mais outro. Vou lá aqui. Cara, já já eu ficava dando respawn atrás, véi. Tenha atenção. Massa, granada. Não sei se eu vou tagar, mas tem cara uxando. Mano. Descarada, me sugando. Foi um. Recua. Tem cara vindo por baixo? Tem cara vindo por baixo. Infelizmente, eu tiro super mega pica. Cara, eu não vou pegar. Mas eu queria que eles pegassem. Então, eu também por aqui. Vamos fora. Um tiro. Um tiro. Pegado. Mais outro. E assim foi. Ok, tô com super, véi. Vou usar aqui na B. Tinha nesse cara. Esse cara. E vou tomar uma nova. Colega vindo. Mano, mano. Que mentira, véi. Que mentira. Porque eu já tava... Mano, eu tava literalmente dando golpe já, véi. Esse aí eu não devia ter conectado. Mas tá bom, véi. Esse aí eu concordo mais que... Que é o outro super, véi. Boa. E é isso. Cara, foi uma partida muito boa, véi. É pras armas que eu tô usando. Eu nem tô habituado dessas armas aqui, véi. A pistolinha, véi. Quando você começa a pegar HS, cê é louco, véi. Ela começa a DRT tudo que vê, véi. Mas quando ela começa a errar, Quando você começa a errar, E meio que... Cara, tem horas que eu não consigo ver. Eu não já tô atirando. Porque ela começa... Tipo, bate, 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 bate. E parece que tá na cabeça do cara, mas não tá. A mira dela é bem... Bem... É... Mentirosa, digamos assim. Não gostei muito da mira. Mas ela em si, tem que ter que ficar muito foda, véi. 42 kills. 14 de KD. Espero que vocês tenham gostado. Fica a hora pra Chico. Pra chegar com os amigos. Mostre pra eles. E só o Dot aqui. E, obviamente, nos vemos no próximo vídeo. Dele ser, já já, à porta.